Fala gente, hoje vamos falar um pouco sobre a liberação de mais um saque do FGTS hoje pela Caixa Econômica Federal Assista o vídeo até o final para você entender quais trabalhadores poderão sacar esse novo saque do FGTS hoje Então, assista o vídeo até o final Fala meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista Hoje eu quero falar um pouquinho sobre mais uma rodada de saque do FGTS Mas, dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre saque aniversário do FGTS Quero trazer algumas informações, tenho certeza que vocês tem muitas dúvidas sobre esse tema E quando o assunto FGTS vale a pena a gente saber um pouco mais Então, sem mais conversas, vamos aqui direto para o nosso conteúdo Gente, eu vou entrar nesse novo saque do FGTS que foi liberado hoje Mas eu quero apenas fazer uma pequena introdução Porque eu sei que tem muitos inscritos novos aqui no canal Que não conhecem como é que funciona esse saque aniversário do FGTS Em tese, gente, existem formas de você sacar o seu FGTS Dentre elas, a gente pode destacar duas O saque rescisão, que é o saque quando você é dispensado da sua empresa Você saca o seu FGTS Ou você pode também optar pelo saque aniversário Ou seja, todos os anos, a partir do mês do seu aniversário Você consegue sacar parte dos seus valores do seu FGTS Então, como é que funciona esse saque aniversário? Você vai lá, faz a opção por essa modalidade de saque E todos os anos você recebe, a partir do mês do seu aniversário Parte dos valores depositados no FGTS Rodrigo, como é que eu faço para aderir esse saque aniversário do FGTS? Você pode aderir lá pelo aplicativo FGTS Lá você tem a opção de optar pelo saque aniversário E aí, vamos tratar dessa liberação desse saque do FGTS hoje Hoje, dia 2 do 5, tem mais uma rodada do saque aniversário do FGTS A partir de hoje, liberou para quem, Rodrigo? Atenção, você trabalhador que é nascido em maio E que é optante pelo saque aniversário do FGTS A partir de hoje, você já consegue fazer o saque Do seu saque aniversário do FGTS anual Detalhe, para quem é novo, para quem não conhece Esse saque aniversário do FGTS Como é que funciona? Gente, onde que o dinheiro vai cair? O dinheiro cai lá na sua conta cadastrada no aplicativo FGTS Então, você vai pegar lá o aplicativo FGTS Lá você consegue cadastrar uma conta bancária E o seu saque aniversário vai cair na sua conta cadastrada Entretanto, se o trabalhador não tiver conta cadastrada Lá no aplicativo FGTS Nesse caso, ele pode sacar o saque aniversário Indo presencialmente em uma agência caixa Rodrigo, quanto que eu recebo nesse saque aniversário? Gente, o valor, você pode fazer uma simulação Lá no aplicativo FGTS Mas basicamente, ele segue lá uma tabela De acordo com o seu saldo Ele aplica lá um percentual e uma parcela adicional Mas aí, de forma bem simples Uma forma de você ter uma simulação de valores É você ir lá no aplicativo FGTS E fazer uma simulação por lá Cuidados na hora de você optar pelo saque aniversário Quais são os cuidados que você tem que ter? Primeiro, quando você sai do saque de decisão Porque o saque de decisão, gente, você não precisa fazer nada Automaticamente, se você não optou por nada Você fica no saque de decisão A sua empresa te mandou embora Você saca a integralidade do seu FGTS Do seu último emprego Agora, quando você faz a opção Pelo saque aniversário do FGTS Quando você é dispensado Você não consegue sacar o FGTS Do seu último emprego E pra você voltar do saque aniversário Para o saque de decisão Existe aí um período de 25 meses Para a sua solicitação surtir efeito Ou seja, você pediu para voltar hoje Daqui a 25 meses Que a sua solicitação vai surtir efeito Então vale a pena você pensar bem Se você prefere sacar tudo quando for mandado embora Do seu último emprego Ou se você prefere sacar todos os anos Uma parte do valor E se for mandado embora Eu consigo sacar o FGTS do meu último emprego? Você não vai conseguir sacar Mas detalhe Você recebe a multa de 40% do FGTS Rodrigo, eu sou de maio E já quero sacar nesse ano Como é que funciona? Você pode fazer a migração Você, por exemplo, que é de maio Você pode fazer até o dia 31 do 5 Ou seja, até o final do mês do seu aniversário Feito isso Demora ali entre 15 até 45 dias Para o dinheiro cair Para você poder receber Então, dependendo ali do mês do seu aniversário Você tem até o começo do mês do seu aniversário Até o final Para fazer opção E já receber no mesmo ano Óbvio, se você deixar passar esse período Aí vai demorar mais para você receber Então, você que quer fazer opção Saiba que um detalhe Que você tem que se atentar É procurar fazer entre o começo do mês Até o final do mês do seu aniversário Para você receber nesse mesmo ano Se você não tem pressa Você pode fazer depois Rodrigo, eu que sou de maio Eu posso sacar até quando? Até 29 do 7 Normalmente é assim, gente Até 60 dias após o mês do seu aniversário Se você não sacar O dinheiro volta para a sua conta E para fechar Rodrigo, como é que eu faço para acompanhar Essa movimentação no meu extrato do FGTS? Gente, o código do saque aniversário do FGTS É o código 60 Você vai pegar lá o seu extrato do FGTS E vai estar constando o código 60 Que nada mais é o valor que você vai receber Do saque aniversário E para fechar Rodrigo, o saque aniversário Para mim não é suficiente Eu quero mais dinheiro Nesse caso, uma opção que você tem É fazer a antecipação Do saque aniversário Isso mesmo Você recebe todo ano Parte do valor do seu FGTS Só que Rodrigo, eu quero mais do que uma parte Eu quero receber mais Nesse caso, você pode fazer A antecipação do saque aniversário do FGTS Que também é conhecido como O empréstimo do FGTS E para isso, eu indico a prata digital Nossa parceira aqui do canal Dica Trabalhista O link para você fazer a antecipação Pela prata digital Aqui no primeiro comentário E também na descrição Lembrando, quando você faz a antecipação Do saque aniversário Consta no seu extrato do FGTS O código 60F Que é diferente do código 60 O código 60F Significa o valor a ser repassado Para o banco No empréstimo do FGTS Gente, esse foi o nosso vídeo Dúvidas, questões Deixe aqui nos comentários Espero que tenham gostado Um abraço Tchau, tchau 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 Tchau